Meu nome é Carlos Ramiro de Araújo, eu tenho 53 anos e falo de Brasília. Eu já comecei mesmo trabalhando com licitações a partir dos meus 18 anos. Então, acredito que até eu ouço a professora Flávia falando e só lembro das histórias passadas aí de licitações. Então, eu sou da época onde concorrência, tomada de preço e convite eram os carro-chefes da época. Então, eu já trabalho há muitos anos com isso. A gente saiu um pouquinho para fazer outras coisas, depois voltou e agora estamos retornando com toda a força nessa área. Então, a gente já trabalhou com grandes empresas como IBM, como HP, como Compaq, sempre na área de informática. Então, tem toda uma história com computadores, vendas de periféricos e computadores. Então, grandes vendas como IBM, que a gente já fez muito, a própria Dell. Tudo que eu podia fazer de informática, eu já fiz na parte de licitações. Como eu falei, a gente já trabalhava com isso há muitos anos, com a parte de licitações. E passou um tempo que eu estava com uma empresa chamada Daruma, até em 2015, 2016, eu estava trabalhando como fichado com eles. E, dentro da empresa, eu fui direcionado para uma área mais direta com o cliente final. Então, eu fiquei muito tempo fora da... Assim, parado praticamente na parte de licitações durante, pelo menos, dois, três anos. Você para durante dois, três anos, você praticamente já muda tudo. Já ficou tudo novo. Já movimentou tudo, novas leis, as coisas foram modificando de uma forma. E, quando eu abri o Comprasnest de novo, eu falei, nossa, o que é isso? Estou começando de novo. E me motivou a fazer essa vianda pelo trabalho que foi feito de divulgação, junto com a pré-venda do curso, em que me mostrou que, quando eu recomecei, eu vi que eu estava começando a perder licitações por causa de bobeira, né? Por falta de dar continuidade daquilo que você já fazia. Então, você achava, eu achava, e, pelo fato de ter experiência, significava que eu ia ganhar de novo. Então, é bem assim que funciona. Então, eu busquei a Viana para fazer uma grande reciclagem, né? Onde muita coisa ela falou, a gente já sabia, mas com a parte do curso foi muita novidade, muita coisa interessante, porque não só, né? Porque eu sempre fui na área da parte de vendas, né? Ao contrário, eu pude ver o outro lado, né? O lado da parte do preguedo, do presidente de licitações, etc. Então, a experiência foi muito gratificante. Eu espero estar colocando todas essas ações que foi ensinada no curso para o crescimento para 2022, né? A princípio, foi assim, a dificuldade foi conseguir a concentração para fazer isso, né? Que eu tive para botar os métodos, né? E ainda estou tendo um pouco ainda de dificuldade, mas ainda estou treinando. Espero estar colocando esses métodos mais firmes, principalmente no alcance de novos clientes, novas perspectivas, né? Porque, como eu peguei uma empresa quase que exclusiva nesses dois últimos anos, né? Para fazer licitações, e a empresa não estava dando conta da demanda e não conseguia ter preço para a competição. Então, a gente agora está abrindo mais um leque para participar, né? Então, eu participo tanto como representando a empresa, como também pela minha própria empresa, né? Então, eu tenho a minha própria empresa que vem participando de licitações aí também, né? Tudo nessa área de formato. e de você aplicar novos métodos para poder crescer nessa área, né? E, até um certo tempo, você vai desviando um pouco suas funções, né? E agora eu quero... Estou colocando uma coisa bem firme, bem direcionada para a parte de licitações, né? E aí a Vena está ajudando bastante com o nosso curso aí. Sim, eu ganhei duas licitações, né? Uma licitação de 60 impressoras junto ao Ministério da Aeronáutica, né? No qual foi uma força muito grande a aprendizagem, porque, na verdade, foi um grande treinamento essa licitação. Eu ganhei pela minha empresa com o ato de registro de preço, que é dentro dessa licitação de 60, né? A gente entregou tudo certinho. Então, o sofrimento para receber deles foi uma coisa de doido, né? E o método Viana de cobrança foi crucial, a forma que foi ensinado como se faz isso, né? Então, para mim, foi assim, uma mudança radical de águas, né? Porque você viu... Eu vivenciei uma forma de licitação pesada, né? Que deu muito trabalho para receber, porque aí você tem que pagar o seu fornecedor. O fornecedor está na sua cola e o Ministério não lhe paga. Olha só a loucura que foi. O meu curso até ficou suspenso uns dias, porque eu não conseguia me concentrar nas duas coisas, né? Então, eu não tinha que fechar. Então, a parte de cobrança foi muito boa. E aí a gente conseguiu receber, pagou, tá tudo certinho, graças ao governo. Então, foi 60 impressoras em torno aí de mais ou menos quase 100 mil reais de vendas, né? E a segunda foi com também mais 60 impressoras, mas essa foi uma outra forma do treinamento, que dentro da ata de reduzir o preço, eles compraram, eles cotaram 60 impressoras, só compraram 20, né? Mas aí a gente já teve uma experiência muito boa nesse sentido. Mais ou menos, mais ou menos, comecei o treinamento, mais ou menos um mês e meio, dois meses, a gente pegou essas licitações todas. É, parece que o curso nunca termina, né? Eu já acho que quando eu estou terminando, ele aparece novos itens, né? Mas foi muito bom, principalmente na parte da nova lei, né? Que eu estou revisando agora novamente. Fiz primeiro aquela leitura rápida, depois agora estou fazendo toda a parte de revisão para eu poder fazer aquela prova final e pegar o certificado com vocês aí. Então, eu estou fazendo toda a revisão do curso antes de fazer o final. Uma mudança radical, né? Então, assim, a gente está vendo umas perspectivas bem melhores no ano que vem, né? Então, eu espero estar bem melhor no ano que vem, nesse sentido. Eu diria que vale a pena ele investir para poder ele ter um leque de trabalho, né? Mesmo sendo uma parte de representação de licitações, como mesmo trabalhando para o órgão público. tem um aprofundamento muito forte e é um curso muito detalhista, muito perfeccionista. Então, vale a pena ele buscar essa nova formação para poder criar o seu leque, até aumentar o seu rendimento dentro do seu trabalho, se for pregoeiro, ou não, nesse sentido, que, com certeza, é um ganho muito grande. Foi assim, como eu já tinha alguns clientes que eu já trabalhava, né? Então, nós estamos agora fechando algumas duas parcerias, né? Uma na parte da área de... Aí fugindo um pouco da minha área de informática, mas agora entrando na área de papelaria. E foi no... Além do WhatsApp, foi com uma conversa, né? conversa pessoal e a gente está acabando de fechar essas parcerias ali para começar as licitações com eles, né? Então, é... Foi muito bom. O que eu queria falar mais é que poderia dar... A gente vai continuar o ano que vem com vocês, né? Que a gente vai renovar, porque a parte de atualização é fantástica. Toda semana tem uma atualização nova. Vocês publicam e a gente tem, assim, um respaldo para buscar mais informações. Então, é muito bom, né? Então, o que eu queria falar é isso, que a parte da atualização é muito... muito gratificante para nós. e a parte da atualização é muito boa, né? E aí a parte da atualização